Música Tudo bem? Eu sou a Luana e eu tô aqui hoje pra mais um vídeo. Então, como vocês sabem, a gente ficou um pouco ausenta e tal dos vídeos, porque a gente tava trabalhando no light do blog, que demorou uma semana e pouco. Então a gente voltou agora e o vídeo dessa semana é sobre maquiagem. Então eu vou ensinar vocês a fazerem essa maquiagem que eu estou usando e o vídeo tá muito legal, se vocês quiserem aprender, que é muito fácil, e eu continuo vendo esse vídeo. Então eu estou aqui com a minha pele pronta e com a sobrancelha pronta. Pra pele eu usei a base da Mary Kay, essa daqui, ela tá meio suja. Ela é a Clamendo Mate e é o número 2, Beige 2. Aí eu usei essa palheta aqui de corretivos da Manny Professional Makeup, que é esse aqui, que eu usei pra corrigir as imperfeições e olheiras e tal, que é essa palheta aqui. Ela tem várias cores e eu acho ela bem boa. É da Manny, ó. Então eu usei a base, essa palheta e, pra finalizar, eu usei... Não, eu também usei outro corretivo aqui, deixa eu achar... O corretivo Yellow da Mary Kay, esse aqui. Ele é muito bom, gosto muito dele, até acho que vou fazer uma resenha dele mais pra frente. E daí, pra finalizar, eu usei o pó da Marquette, o número 12. É, acho que é o 12, claríssimo. Eu comprei ele faz pouco tempo e eu estou amando. Eu acho que é um pó muito bom e vale a pena comprar. Eu também vou fazer uma resenha dele. A minha mãe usava, usa ele, a minha mãe mais velha, e eu resolvi comprar pra testar. E eu estou amando, ele é muito bom. Que é esse daqui da Marquette. Então eu já fiz a minha pele, de aqui da sobrancelha. A sobrancelha eu usei a Expresso, da Mary Kay, que eu já falei naquele vídeo lá. Se você ainda não viu o vídeo que eu ensino a desenhar a sobrancelha, você vai clicar no link aqui embaixo e vai assistir. Então vamos lá. Eu vou fazer um olho só pra mostrar pra vocês, uma sombra. Bem legal, que eu postei uma foto esses dias no Facebook, e daí eu resolvi fazer ela. E ela é bem fácil, bem simples. Então vamos lá. Então pra começar, eu vou colocar o durex no meu olho. Então eu comecei a usar essa técnica faz pouco tempo e eu estou gostando bastante, que eu acho que é bem mais fácil de acertar a sombra. Então não tem cegueira, você compra o durex ou até aquelas fitas brancas mesmo, qual você achar melhor, e você vai marcar aonde você quer que termine a tua sombra aqui no canto. Então vamos lá. Quando eu coloco o durex tem que cuidar pra ele ficar bem preso à pele, porque se ficar algum espacinho, a sombra sai e entra embaixo, aí fica todo borrado. E também tem que cuidar pra não prender os cílios aqui embaixo, porque se prender os cílios você vai puxar, você vai arrancar os teus cílios, então tem que cuidar. Então eu vou começar iluminando toda a minha pálpebra, até aqui, entre a sobrancelha, com um tom iluminador mesmo, um tom bege, um tom mais claro. Eu vou usar aquela mesma paneta que eu já usei no outro vídeo, que ele é da P&W, de 180 cores, e eu vou usar esse tom aqui, que ele é um pérola. Então eu vou iluminar com uma esponjinha normal mesmo, toda a minha pálpebra móvel, e também entre a sobrancelha. Então eu iluminei todo o meu olho com aquele tom, e agora, com o pincel, de esfumar mesmo, que é esse pincel mais fofinho aqui, tem aí cerdas mais fofinhas mesmo, eu vou marcar o meu côncavo, e esfumando pra cima, como eu ensinei já no outro vídeo, com o marrom terra, que é um fundo, digamos. Então eu sempre uso esse marrom pra fazer qualquer sombra. Eu vou usar de novo uma paleta da P&W, só que é uma menor. Essa aqui eu já tenho faz tempo, então ela já tá até bem velhinha. Eu acho que ela tem uns tons mais... é... sem brilho, assim, então eu gosto bastante dela. eu vou usar... esse tom aqui. Ele é um marrom quase laranja. Então é um tom quase laranja, um marrom quase laranja, e eu acho que ele fica muito bonito em sombra, como fundo. Então vamos lá. Então eu tô passando, e realmente marcando aqui o meu côncavo, do côncavo pra cima. que eu marquei aqui, e eu vou jogando pra cima, encontrando ele com aquele tom pérola que eu passei. Agora com o pincel, caneta ou lápis, não sei como... cada pessoa chama de um jeito diferente, que é esse, assim, bem... que parece na ponta de um lápis mesmo. Eu vou marcar a linha do côncavo, que é bem aqui, bem cavado aqui. E vou usar aquela palheta de quatro cores, o quarteto de sombras, da Pão Vel, que a Rayana falou aquele dia no vídeo. Já tem um vídeo que fala sobre essa maquiagem. Que ele tem esses tons aqui, que tem um pouco mais de brilho. São tons bem lindos. E eu vou usar esse marrom aqui, o marrom mais escuro. Então eu vou marcar bem aqui, só o meu côncavo. E aqui no canto, eu também vou dar uma puxadinha pra dentro. O que que eu vou fazer agora? Eu vou voltar com aquele outro pincel que o primeiro que eu usei, que eu falo que é o que eu vou desfumar. E eu vou unir essa sombra com a outra, que eu já havia passado. E não tem segredo. O segredo mesmo é esfumar, é passar o pincel várias vezes até unir. Então aqui, com aquele pincel, eu esfumei o marrom bem escuro com aquele tom marrom meio alaranjado até unir eles. Então, na foto que eu postei na página daquele dia, eu tava só com o tom marrom. Eu não tava... Aqui na parte interna, eu tava com um tom de bege bem clarinho, assim. Daí hoje pro vídeo, eu resolvi passar uma cor mais legal. Então eu escolhi um coral. Ele é um rosa meio coral, é daquela palheta da P&W. É esse daqui. Então eu vou passar esse tom de coral, rosa coral, na parte interna do olho, na própria móvel. Pra punir esse tom, junto com as outras coisas que eu já tinha passado, eu vou usar a mesma esponjinha e vou dando pequenas batidinhas aqui na parte interna e eu vou passando, assim, ó, de leve sobre aquele marrom. Que é pra realmente unir os três tons que eu passei. E ficar bem bonito. Porque se deixar aquela divisão entre as cores, fica bem feio. Então tem que cuidar com isso quando faz maquiagem com cor assim. Que é mais fácil de aparecer. Então eu escolhi esse coral. Ele é um coral... Não é um coral muito forte, ele é um coral mais discreto. Não sei se tá aparecendo bem no vídeo a cor, mas acho que no final eu vou fazer uma filmagem que talvez apareça um pouco mais. Então eu passei o coral e agora pra fechar a parte da sombra eu vou pegar de novo aquele pincel marrom... Pincel marrom não. Aquele pincel esfumar e eu vou voltar naquele tom marrom escuro dar uma batidinha e só vou... Aqui no canto eu vou dar uma... passada de novo que é pra intensificar um pouco mais esse marrom por cima do coral. Então a parte da sombra eu finalizei. Eu não vou passar preto, nada porque eu acho que assim com o marrom ele já ficou muito legal. E agora eu vou... Agora eu vou passar o delineador. Eu vou usar o delineador preto no olho. É esse aqui da Panvel que a Raina também já fez um vidro... Um vidro? Um vídeo falando sobre ele. E eu vou fazer ele meio gatinho. É fácil fazer o delineador com o durex porque você também pode utilizar ele aqui no canto pra fazer o gatinho. Então é bem mais fácil. Então usem o durex. Se vocês não conseguem fazer a sombra aqui no final fica legal como vocês querem. O durex é bem fácil. Então vamos lá. Então eu já fiz aqui agora o delineador de gatinho. Então como eu falei com o durex ele fica bem mais fácil de você seguir a linha aqui reto. Às vezes acontece de você passar o delineador e entrar embaixo do durex. Então por isso ele tem que estar bem encolado. Que daí vira um horror. Fica bem difícil de limpar. Então tem que cuidar com isso. Agora na parte interna dos olhos eu vou usar o lápis Champagne da Panvel. Que é esse aqui. Tá sujo. Tá sujo. Pá caraca. Nossa, vamos ver o lápis. É esse lápis aqui. Champagne da Makeup de Panvel. É um tom assim meio champanhe. E eu vou passar aí na parte interna dos olhos. Se você quer usar essa maquiagem à noite você pode passar um lápis preto. mas se você passar o lápis preto na linha d'água passa fora também embaixo do estúdio inferior que é pra deixar o teu olho maior. Senão você vai ficar com a cor do tamanho assim. Então tem que cuidar. Então eu vou usar o lápis Champagne na parte interna dos olhos. Passei o lápis Champagne. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o lápis marrom que também é da Makeup de Panvel. A Rainha já fez um vídeo sobre esses lápis. Então você vai ter que entrar lá no link do olhar. E eu vou passar esse lápis abaixo dos meus cílios. Então eu vou juntar aqui no delineador e vou passar aqui. Bem rente aos meus cílios inferior. Dá pra você usar sombra também. Se você não tiver lápis marrom usa sombra. Eu uso o lápis que eu acho mais rápido e mais fácil. E porque eu acho que ele dura mais. Passei o lápis marrom. E agora vamos para o final que é o mais legal que é o rímel. Então eu vou usar esses dois rímels. É o Magnum da Marlene e o Super Choque da Avon que eu ganhei da minha vovó ali na Maravilhosa. São esses dois aqui. É uma combinação muito boa. eu acho que fica bem bonito. Então vamos lá. Então meu olho está pronto. aqui, lindo, maravilhoso. E agora a gente vai para a parte muito legal que é a parte de tirar o durex aqui do lado. Dá medo? Dá medo, mas tem que tirar. Então vamos lá. Olha como é que fica o durex. Fica tudo cheio de sombra. Delineador. Fica com tudo. Mas isso aqui é muito bom porque ele deixa a sombra bem certinha e fica lindo. Maravilhoso. Então agora o que você vai fazer? Como você tirou o durex daqui ele automaticamente retira um pedaço da sua pele, né? Tipo da base, do corretivo e tal. Então o que você vai fazer? Você vai pegar qualquer corretivo que você goste eu vou usar aqui esse da Tracta que ele é sumiu o nome já por tanto que eu usei mas ele é da Tracta ele é muito bom é um corretivo líquido muito bom é um dos melhores corretivos que eu já usei eu também pretendo fazer uma resenha sobre ele então eu vou pegar aqui um pouco vou dar umas uns pinguinhos aqui onde tá o durex e com o pincel de base corretivo qual você gostar de usar ou até mesmo com o dedo eu vou retocar aqui e vou deixar bem reta a sombra que é pra cobrir porque daí ele fica a marca do durex sabe? quando você tira então eu vou dar uns retoques daqui com o corretivo então eu também vou dar um retoque com o pó eu vou usar a esponjinha porque com o pincel como eu só quero passar aqui com o pincel ele dispara demais assim faz uma bagunça então com a esponjinha pequenas batidinhas e agora eu vou voltar lá no lápis marrom lápis marrom e eu vou unir mais ele aqui no canto com o durex porque com o durex ele impede um pouco de fazer isso então eu vou dar uma retocada aqui no durex e retocar com o lápis marrom agora eu vou usar o curvex então se você não usa curvex se você tem medo de usar não tenha medo ele não vai te machucar se você usar certo é sempre bom você manter o teu curvex limpo porque o excesso de rímel que vai ficando se você usa com ele com o rímel como eu uso você pode arrancar os teus cílios então cuidado com o curvex então vamos lá eu tava dando uma limpadinha meu cílio já tá seco como eu já falei em outro vídeo eu uso 5 curvex com cílio seco nunca aconteceu nada então para finalizar agora eu vou passar o blush eu vou usar o mesmo blush tom bronze que eu tô usando é o que eu tô usando agora que é o da Avon ele é muito lindo maravilhoso então vocês vão ver vídeos com esse blush por um tempo que é o que eu tô usando mais e o que eu tô mais gostando então eu vou usar pincel de blush ó, beijo passar aqui na minha lateral sempre de dentro de fora pra dentro dando meus batijinhos assim pra unir eu não vou passar nem no iluminador não vou passar nada desse negócio porque eu uso essas coisas assim só quando eu vou em festa e essa maquiagem que eu tô fazendo que é uma maquiagem que eu já usei em uma ocasião normal então eu não vou fazer tudo aquilo que eu vou dar de iluminar né, de marcar não sei o que lá então só blush mesmo mesmo e o batom que eu vou usar eu vou usar nessa pequena cesta do batom muito esperto condição um pequeno acidente aqui então o batom eu vou passar o coral da Boticário efeito mate que é esse aqui ele é lindo maravilhoso perfeito eu já usei ele muito ele é muito lindo e ele é mate e o que é maravilhoso então vamos lá eu falo muito então vamos lá né então vamos lá essa batom eu vou passar o batom coral que é pra casar com a sombra ficou muito bom também tem um vídeo que a Rayana fez que ela fala sobre esse batom aqui gente ele é muito lindo vale muito a pena comprar ele fica lindo 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 já usei muito ele então gente essa é a maquiagem que eu queria ensinar para vocês ela é fácil de fazer como vocês viram com o durex você faz qualquer maquiagem e fica bonito então é isso eu vou maquiar o outro olho e já volto então gente eu tô aqui com a maquiagem pronta essa é o final então eu fiz o outro olho pra vocês verem como é que fica eu amo essa maquiagem eu acho que ela fica muito bonita dá pra vocês usarem de dia eu já usei ela de dia como dá pra você usar à noite se você quer sentar nos filhos postiço um pouco de preto na sombra até onde eu passei o lápis champanhe passar um lápis preto ou marrom enfim deixar pra noite então dá pra você usar todos os dias que você quiser esse barulho que vocês estão ouvindo é o pedreiro aqui em casa tá muito difícil de gravar vídeo aqui porque eles estão trabalhando o tempo inteiro então essa batida é porque ele tá batendo massa ali embaixo então eu não vou aqui então é isso espero que vocês tenham gostado da maquiagem desse vídeo é bem fácil você ter que treinar em casa principalmente agora com o durex que eu ensinei a usar o durex você vai conseguir não tem erro então se inscreva no nosso canal pra vocês receberem nossos vídeos e saberem o que a gente tá postando e tal também aperta um gostei aqui embaixo que assim ajuda a divulgar mais o nosso vídeo pedreiro maravilhoso e o que mais? ah, visite o nosso blog também tá muito legal a gente trocou o like do blog tem bastante novidades lá bem bacana visite o blog e eu vou também deixar aqui na descrição os três links que eu mencionei no vídeo pra vocês verem e é isso espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo beijos grandes no coração tchau, tchau tchau Obrigado.